Rapaziada, parece que tudo que eu tô fazendo, mano, vai dar certo, rapaziada. Mano, fiquei uns dias aí sem postar vídeo pra vocês porque resolvi vir pra Bonaire, rapaziada. E olha onde eu estou. Mano, tô na casa do Jorge aqui já. Rapaziada, aí foi levar o Vitor pra rodoviária, mano. Só tá eu e o Iorra na casa aqui, mano. E o que eu quero explicar pra vocês e explicar pro Iorra, mano, que o meu plano está dando certo, rapaziada. Meu plano tá dando certo. Cara, e vamos ver se... Mano, rapaziada, a única coisa que eu peço pra vocês entenderem o que eu tô falando é ir no canal de todo mundo averiguar todos os vídeos, mano, pra vocês entenderem. Vai no canal do Jorge, no canal do Vitor, vai no canal do Iorra, no da Sara. E o de todo mundo, mano. Juninho, geral, rapaziada. E eu vou falar com o Iorra ali, mano, qual que é o meu plano, entendeu? Eu vou trocar ideia com ele. Então, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, comentarem sempre, mano. Seguem nós lá no Instagram, lá, que vai estar aparecendo aí embaixo. Seguem nós aí no Instagram, rapaziada. Pra fortalecer lá. Tamo quase com 130 mil. Peço muita ajuda de vocês pra gente chegar no 200 mil ali, rapaziada. Pra gente ficar muito feliz, mano. E muito obrigado aí pelos 160 mil aí do canal, rapaziada. Tamo focando aí com os inscritos e é isso, mano. Vou passar a real pro Iorra, mano. Que pra ele eu confio falar. Vou falar pra ele ali. Ele tá ali deitado no quarto, mano. Vou trocar ideia. Iorra! Iorra! Oi. E aí, mano? Tá cansadinho? Tô, viado. Mano, vim te explicar o meu planinho. Como? Cara, você... O que que você achou quando eu cheguei aqui? Cara, eu fiquei surpreso. Ficou surpreso, né? Cheguei do nada, mano. Eu tava gravando com o João antes esses últimos dias aí. Que eu não apareci. Eu nem mandei mensagem. Não mandei nada, mano. A gente tava no evento também, né? Vocês estavam no evento, tudo lá pela Penha, lá. Tudo lá, mano. E assim, mano. Você acha que eu vim sem saber de nada, mano? Você acha que eu... Tu acha que eu, que mexo com a internet, vou ficar fora disso, mano? Eu sei de tudo, Iorra. Mas tipo o quê? Eu sei de tudo, mano. Que a Dudinha tava ficando com o Vitor. Eu tava falando tudo nos meus vídeos, mano. E o meu plano. Vim pra Balneário pra estragar algum casalzinho aí. Que cê sabe qual que é. A Duda e o Vitor? A Duda e o Vitor. Pesado, viado. Mano, eu vim totalmente pra estragar. Eu vim porque eu falei que eu ia vir no aniversário da Duda e pedir ela o namoro. E eu vim, mano. Mesmo sabendo que ela tava ficando com o Vitor, eu vim e pedi. Entendeu? Na frente dele. E esse é o plano, mano. Fazer com que eles briguem pra mim ter uma brecha de conseguir a Duda de volta. E eu acho que tu conseguiu, Diado. Eu acho que eu consegui. Diado, porque eu acho que... Se a rapaziada for no canal de todo mundo, eles vão entender o que a gente tá falando aqui. É, mano. Pesado. É pesado. É uma briga ali, mano. É pesado. Você viu que ele queria brigar comigo aqui? Ele que partiu, sei lá. Mano, simbolando aqui, rapaziada. Quase quebrou o vidro, quase quebrou tudo aqui. Nossa, ele tava quebrando nós, hein, mano. Nossa, mano. O Jorge tava quase arrebentando a porta aqui. Rapaziada, vou pedir aí pro editor botar uma partezinha aí do que aconteceu aqui dentro desse quarto aqui. Que não foi muito legal, mano. Saindo simbolando aí. Foi treta. Foi treta, pura treta, mano. Então bota aí, Diado. Vambora. Eles tão brigando aqui dentro. Não, 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 não. Tá fechado. Ô, abre a porta aí, mano. Ô, Victor, não fecha a porta, mano. Ô, não bate no Fábio, mano. O Fábio é meu amigo. O que que tá acontecendo? Vocês tão brigando, vocês tão brigando. Abre a porta, porque fechou a porta, mano. Isso aqui não vai dar. Não dá. Não dá. É diferente. Isso tudo que tá acontecendo é que eu queria evitar. Eu queria evitar isso aí. Eu não queria que acontecesse isso. O Fábio veio no momento errado, mas no momento bom também. Tudo no momento errado, no momento bom. Ele veio no momento bom, eu preciso dele. Mas tá fechado. Abre aqui, mano. Jorge. Abre, abre. Cara, abre a porta, mano. Abre. Abre a porta, mano. Vocês vão se matar lá dentro, mano. Abre a porta. Abre, mano. É sério. Não brigam. E agora ele tá indo embora, mano. Agora o Vitor tá indo embora. Muito, muito puto da vida, mano. Vocês viram aí, rapaziada, a briga aí que aconteceu aí, né? Agora ele vai embora e eu vou tentar conquistar a dura de volta. Não sei se vai dar muito certo isso. Nossa, viado. Eu posso te ajudar, mas o Vitor é meu amigo também, viado. É. Aí, tipo, tem... Tem essa aí, mano. Mas eu consigo te ajudar, porque ele ajudou o Natal a terminar meu namoro, então... Eu vi. Eu vi, mano. O que custa te ajudar, viado? Se você me ajudar, mano, eu vou agradecer. Mas, assim, eu quero te perguntar uma coisa aí, já. E tu e a Sarah, vocês terminaram assim mesmo? Acabou. Acabou tudo. Ela vacilou, né, mano? Tu viu? Você viu que eu vacilo, mano? Mas dá nada. Mas tá aí o outro. Sério? Sério? Ai, cachorro. Aí sim. Bom, mano, já... Daqui a pouco eu te explico certinho o que eu vou fazer. Deixa eu ficar aí, rapaziada. Falei mais ou menos pro Yoh o que eu quis fazer. Eu cheguei aqui na casa do Jorge pedindo a do Dina Moura já. Fingindo não saber que ela e o Vitor estavam ficando, mano. Tá ligado? E, rapaziada, o Jorge, a Sarah e a Duda e o... E o Vitor já foram pra lá, mano. Eles foram atrás do Vitor, mano. Que o Vitor saiu muito pilhado da vida, rapaziada. Ele saiu daqui, mano. Nossa, chutando porta, fazendo tudo, mano. Tipo, vem a casa dele pra ele fazer isso, mano. E, tipo, ele queria brigar comigo. Ele deu a louca, mano. Tá ligado? E se vocês acompanhar bem aí, rapaziada, vocês vão entender, mano. Eu tava aqui na porta. O Jorge e o Yoh, mano, e o Juninho tentaram me distrair, mano. Pensando que eu não sabia que o Vitor tava ali. E aí eu peguei, rapaziada. Eu mostrei isso aqui, ó, pra eles. Eu mostrei isso aqui, rapaziada. Pra dar mais uma atenção, mano. Eu falei, rapaz... Eu falei, ah, vou mostrar pra eles aqui só pra... Pra dar aquela atenção, pra ver eles assustados, rapaziada. Eu falei, olha aqui, Jorge, o que que eu tenho? Pum! Mostrei pra ele, rapaziada. Mostrei pro Jorge, pro Yoh e pro Juninho. Isso aqui, mano. Falei, vou pedir a dúvida de namoro. E eles devem estar pensando que eu não sei que o Vitor tá aqui. Aí eu sabia já, rapaziada. Aí eu encostei aqui, já pedi a dúvida de namoro. Ele tava ali, mano. Nossa, deu um bolo tudo, mano. Não sei nem o que falar aqui, rapaziada. Então eu vou conversar com o Yoh ali, melhor. Vou ver o que que ele quer falar comigo ali também. E é isso, rapaziada. Já volta, mãe. Vambora. Bom, mano. Foi isso que eu te falei, entendeu? Não sei se tu entendeu certinho. Ah, entendi. Mas é isso, mano. Vamos fazer... O Vitor já tá dando boa, mano. A parte do plano. É, ele já vazou. Ele já vazou. Agora eu não sei se vai dar boa eu querer voltar com a Dudinha. Tá ligado? Mas eu vou te ajudar, né? Vai me ajudar? Já contou isso pro Jorge? Não contei ainda. Então, mano. Conta pra eles. Pera de chegar e conta. Tu disse que é bom contar pro Jorge? Claro. Assim, mano, o Jorge até dá pra contar, que ele não fala nada. É, pra Dudinha. Pra Dudinha, eu acho que é melhor não contar ainda, mano. Ainda não. Eu acho que ela não precisa saber disso. Não, conquista ela de novo. E deu, esquece tudo. Ele vai lá pra Londrina, mano. Muito homem. É a mesma coisa que eu, mano, ele, eu acho. Que ele vai pra Londrina e volta e... Não. É bem de vez em quando que ele vem pra Londrina. Eu já venho várias vezes. Ele vai até agora, ele começa a vir. É, porque eu vi ali que... Sei não, que ele quer morar pra cá. Sei não, mano. Tá bom. Vamos dar. Vamos dar, ali. Eu vou falar com o Jorge aqui, rapaziada. E já trocamos ideia aqui, mano. Que eu e eu ali... Ele também já tá com uns papo aí. Né? Ah, faz aí. Acho que eu que vou falando. Vai falando. Eita, merda. Ui, melhor não explanar. Deixa no ar. Deixa no ar, deixa no ar. É nóis, rapaziada. Vamos esperar o Jorge. Ele volta aqui, ó. 19 horas, vai? É, daqui a pouco tem 9 e meia. Então fechou. 9 e meia, rapaziada. É isso aí, mano. Vou esperar o Jorge aqui e é isso. Deixa muito like no canal aí. Deixa muito... Se inscreve aí também, mano. E é isso. Vambora. Pô, rapaziada. O Jorge chegou aqui, mano. Chegou ele, a Sara e a Godinha. A ele e o Thales dois sentados ali, mano. Vou chamar a Sara e o Jorge pra conversar. Vou falar sobre aquilo que eu falei com o Yoho, tá ligado? Oi, Sara. Já tá soltando a geladeira, já? Jorge. Foram atrás? Uhum. Não conseguiram trazer ele de volta? Uhum. Sem chance, mano. O bicho tá revoltado. Tá revoltado? Uhum. Perdão. Tá muito triste, Duda? Acorda. Eu queria falar com a Sara e com o Jorge aqui. Você tem como ir lá no quarto com o Yoho? Sim. Vambora, Jorge. Tudo bem? Mano, o que que tu pensou quando eu cheguei na sua porta? Eu fiz a mesma pergunta pro Yoho. O que que tu pensou quando eu cheguei na sua porta? Você ficou desesperado, não foi? É, porque... Mano, cê achou que eu não sabia de nada, mano. Cê achou que eu não sabia de nada, mano. Eu sabia de tudo, Jorge. Por quê? Mano, eu tenho um plano, mano. Que plano? Eu sabia de tudo, mano. Que plano? Eu vim pra BC, mano. Pra acabar com tudo, mano. Tá louco? Olha como que tu tá ligado na minha. Mano, que idiota. Jorge, foi isso que eu falei. Eu falei, vou entrar ali, vou pedir ela namoro na frente dele. Eu já sabia de tudo, mano. Eu falei pra vocês que eu não sabia. Tá ligado? Só não fala pra ela ainda. Mano, tu é idiota, tu tem merda aqui no corpo. Mas por quê? Mano, ou o estado da Coria. A Coria gosta do PI, tu estraga tudo. Ah, e eu? E eu? Cês não pensam em mim também, que vim lá do skin dos, sei lá, de outro homem que eu vim lá pra pedir ela namoro. E ela já sabia que eu ia fazer isso. Eu falei que eu ia fazer isso, eu fiz. E ela ficou com o moleque, mano. Que ela quase nem se conheceu. Ela conheceu primeiro, mano. Mano, não importa o que conheceu primeiro ou não conheceu. Mano, pelo menos ela gosta dele. Cara, cara. Foi, mano. Eu usei tudo premeditado? Fiz tudo na mente, mano. Eu não falei pra ninguém. Não, eu não sou idiota, Sarah. Não sou idiota, pelo amor de Deus. É que eu... Mano, eu gosto dela. Tá, mas aí o dia que ela souber disso aí, mano... Se eu fizesse certo, não ia dar boa. Se eu fizesse certo. Ela não ia querer ficar comigo do mesmo jeito. Tá ligado? Ele já foi embora? Já foi embora, já. Ela quer ficar contigo? Uma pergunta. Aí eu não sei. Vamos resolver isso mais tarde. Mas eu queria ir embora. Ele já foi embora? Ele já foi embora, mano. Foi muito puto, né? E ela fez uma puta de uma declaração pra ele. Lá no meio, lá de todo mundo. Na frente de todo mundo. Você é louco, Jorge? Pensado. Mano, mas foi isso. Falei o que eu tinha que falar. Deu. Ah, Sarah. Fica na tua aí, mano. Pelo amor de Deus. Vai lá voltar com o Yoha, vai. Vai lá com o Yoha, vai. Quem que é isso? Para pronto. Rapazes, eu falei o que eu tinha que falar pro Jorge. Isso que não deu muito boa coisa ali não, hein? Então é isso, rapazes. Deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês não estão entendendo o que tá acontecendo aqui, mano. O que tá acontecendo com tudo, mano. Vocês vão no canal de todo mundo aí, mano. Vai no canal do Jorge, vai no canal do Yoha. Do Vitor, principalmente. Vai no Geninho. A gente tá vindo, hein, mano. Segue o Instagram lá. Tamo quase batendo 200 mil. E é isso, rapazes. Vou deixando o vídeo por aqui. Se inscreve no canal. É novo, valeu.